Ah, então, velho. Não, olha o dano que ele já recebeu. Ah, ele me derrubou. Não, cuidado, só corre, velho. Quando ele tem ovo, você corre. Nossa. Bom, para aí, começando aqui mais um vídeo de Ark Prime of Fear. E nesse episódio, vamos continuar aqui essa série incrível, hein? E dessa vez temos um convidado meio que inusitado aqui, que faz tempo que não aparece, velho. Olha só, cadê? E subiu. Olha, ó, velho, o Dourado, cara. E aí, Dourado? E aí, tu? Tá onde, velho? E aí, mano, beleza? Caraca, galera, realmente faz muito tempo que eu não jogo. Então, velho, faz muito tempo que o Dourado não entra no Ark. E, velho, ele tá aí dessa vez, hein? Muito top, cara. E, velho, só bora. Hoje vamos fazer um episódio bem top, que vamos dar uma farmada com o nosso Dodô Wyvern, com o Dodô Wyvern e com o Dodô Rex, cara. Os dois Dodô aí, gigante, né? Muito louco, cara. Muito louco mesmo. Vamos dar uma caçada com eles e é isso, hein? Lembrando, eu nem comentei isso com o Dourado, que eu esqueci totalmente. Se você joga o joguinho do Nanatsu no Taizai do celular, o Grand Cross, eu montei um clã lá. Ele botou um off. Boa? Ele botou um off. Eu montei um clã lá no jogo e eu tô chamando pro clã, hein? Chamando pessoas para o clã. Tô convidando. Vamos, o Pais e o clã aí, vamos fazer um super clã lá no jogo, hein? É um jogo muito viciante, muito top. Se você não viu, veja lá, hein? Que é um top nome. O nome vai estar aparecendo aqui na tela. Team Origin, o nome do clã. E pesquisa lá, hein? Muito louco, cara. Muito louco. Mas, então é isso, hein? É, precisamos da cela dos nossos Dodôs, né? Gigantes. Olha o tamanho do, cara. O ovo aí, ó. Caraca. Eu tô tão louco, hein? É. E vamos fazer a cela deles aqui, hein? Deixa eu ver se eu já tenho um item. Eu vou precisar só o Dodô aqui. Dodô. É, tem muito Dodô, então eu vou precisar do Dodô Rex primeiro, que eu acho que é mais simples. Precisamos fazer a cela Alpha dele. Alpha. Aqui, ó. Beleza. Vamos puxar os zifes aqui. Eu preciso aprender. É, eu não aprendi ainda. Dodô Rex. Todas as células do Dodô Rex aqui. Tem caos, espírito e Apex. Vai ser muito da hora quando a gente chegar nessa área, né? E o Dodô Wyvern. Wyvern. Vamos fazer a cela do Dodô Wyvern também. Level 96 e tem a cela dele bem alta, cara. Ok. Apex Alpha. Precisamos de fibra, né? Pelo que eu vi aqui. Tá faltando? É isso mesmo. Vou pegar um pouco de fibra aqui. Eu sei que eu tenho a foice aqui, ó. Beleza. Vou pegar um pouco de fibra aqui. E pra gente fazer as duas celas, né? Que o Dodô Wyvern vai ajudar a gente a farmar, né? Eu vou dar o Dodô Wyvern ali pra ele. Do começo. Depois a gente troca. O farm, hein? Pra testar. Eu achei ele muito foda. Muito massa, hein? É, ele é muito da hora, cara. Ele é muito da hora. Ok. Vou pegar um pouco aqui. Fibra pra caramba. Mais aqui. 800. Acho que 700. 900. Eu vou pegar mil fibras, porque eu vi que usa bastante, velho. Se eu não pegar tantas. Pois é. Quer que eu te ajude a farmar aí um pouquinho? Tranquilo. Eu peguei já 1.200 aqui, ó. 1.300. Fechou. Caraca. Antigamente eu passava uma luta pra você sair. É. É que eu peguei com a foice já. Depois dá bastante. Aí. Dodô. Nossa, eu dei errado. Cara, tem um leg absurdo aqui pra precisar. Dodô Alpha. Dodô Rex Alpha. Beleza? Dodô Ivern agora. Dodô Ivern. Dodô Alpha Ivern. Aí. Show de bola, cara. Muito bom, cara. Fizemos duas células dele aí. Agora vamos dar uma caçada muito boa. É, lembrando. Vamos testar o dano dele antes... Ou deles, né? Antes de aumentar o super, de aumentar o dano dele, né? E depois... Dodô Ivern aqui. Dodô Rex. Então, Dourado, pode pegar aí o Dodô Ivern. E vamos testar o dano base dele. Se eu aumentar nenhum levas, bem basicão mesmo. Dando o botão direito. Foi esquerda, na real. Ok, pode pegar aí. Ó, eu vou testar aqui o Dodô Rex. Vamos ver, tem um Raptor aqui na porta. E... Cara, deu 409 mil de dano. Se eu aumentar nenhum level, o ataque é mais básico, né? Cara, eu acho que é bastante. Veja o teu aí. Teste nesse outro Raptor aqui. Cuidado, ele é um Raptor Primal. Mas tá tranquilo. Ó, 500. Dá mais dano, cara. Aham, então. Ó, eu vou testar o... Acho que eu tenho fogo aqui. É isso mesmo. Nossa! Os dois tem o fogo. Cara! Deixa eu montar o nosso fogo aí. Se eu não me engano, esse fogo do Dodô Rex é um dos fogos mais OP do Premo Fear. Por quê? Olha a velocidade que ele bate, né? O problema é que a gente vai ter que achar um bicho que tenha muita vida agora pra testar de volta. Olha isso, eu vou jogar uma bola de... De veneno, né? Veneno, né? É muito louco. Ó, o meu é uma bola de destruição mesmo. Caraca, velho. Vou jogar na frente agora. Tô muito louco. O X aqui. O meu é uma bola de fogo também. Ah, o X aqui tem um... 109 mil de vida. Matei uns brotos aqui de quase 2 milhões de vida. Mata rápido. Um braque, na verdade. Ó, tem um braque bem fortinho ali, ó. Eu vou testar o fogo do botão direito. Olha só. Acho que tem 2 milhões de vida. Cara, é uma fogada. Pelo que eu vejo, esse... Esse dependente que ele joga, dá 4 mil de dano, sabe? Ah, deve ser para dar turpor ou alguma coisa do tipo, né? Não é pra matar. Só que não tá dando seu fogo. Pode ser, tá vendo? Ah, então... Não, tu não presta. Tu não presta. Ah, é isso que eu tô fazendo aqui. Ok. Se quiser, você voa também, hein? Você não... Não sei se percebeu. Aham. Eu vou, vou. Que susto. Eu tô te acompanhando na terra. Ah, não. Tranquilo. Até que ele é um pouco ruim. Boa. É. Ok, vamos indo devagar aqui. Eu sei que aqui perto de casa eu coloquei spawn de Origins. Vamos ver se a gente tem potencial para enfrentar a Origins. Porque a Origins é tenso, cara. A Origins é tenso. Ok, pode ir me seguindo aí. E a gente vai chegar ali rapidão no spawn. Aqui tem spawn de ômegas também, hein? Aqui tem spawn de ômegas. Normalmente, né? É pra ter spawn de ômegas aqui. Cadê? Passei bem nessa montanha. É, não tá aqui. Vamos descender devagar, então. Vamos se infiltrar nessa floresta. Vou baixar um pouquinho o som do jogo, que tá bizarro de alto, cara. Bicho, aqui tem uma pegada absurda. Ó, esse aí parece forte, tá na frente. É, esse aqui é um... Pará, meu estergo. Olha lá o tanto que ele tá. Ele tá bem mais. Eu vou testar o ataque do outro fogo aqui. É, igualzinho. 259 mil. Aí, contra ele não faz nada? O da 74 mil. Ah, você tem o raio também, né? Ah, é verdade. É o raio mesmo, falei errado. É que eu perguntei o botão direito do mouse. Entendi, entendi. É, direito. Ok, eu vou ver se eu vou derrubando as árvores aqui com essa outra bomba. Vai ser interessante, hein? Vamos lá, só bora, só bora. Vamos ainda acabando com tudo aqui na frente. O problema é que aqui tem spawn de bufão ferogues também, hein? E bufão ferogues eu tenho um leve recém. É bem isso. Eita, cara. Aí. Ok, olha, tem um bicho do loot aqui, eu acho que... Cara, eu mentei 102 leves. Vamos colocar um pouco desses pontos já, então? É... Eu também aumentou. Eu também aumentou bastante, com certeza. Olha, eu vou colocar 500 milhões de vida. 500 milhões de vida. Muita vida, né, aliás. Mas, assim, pro endgame, né? Quando você vai enfrentar os Origins, os Caos ali, isso não é nada. 500 milhões de vida não é nada, cara. É muito dano, é muito pouco. E agora eu vou aumentar muito dano, velho. É só vida e dano. Vida e dano? Vida e dano. Então, o meu tem 200 e pouco. Vou botar, então... Pode deixar 500 também. Isso, beleza. 500 milhões e bastante dano. Beleza, beleza. Vamos só enfrentar aquele bicho do loot ali. Daí vamos trocar os papéis, hein? Ah, na verdade, aqui foi o seguinte. É isso. Eu vou jogar uma metade das minhas poções de Apex aqui pra você. Essas são umas poções muito top, cara. Dá pra jogar metade de todas? Cadê? Aqui, ó. Tem isso aqui também. Aqui, ó. Tá na minha frente aqui. Eu vou jogar. Daí, pra você ver rapidão elas. Tu vai botar no inventário ou tu vai só jogar? É verdade. Eu posso colocar no inventário do bicho aqui, ó. Ó, eu tô colocando poções Apex e poção... Um Alpha aqui, ó, pra você. Aqui no chão. O que é isso aqui no chão, hein? Isso daí é do luxo do parasauro. Aqui é esse aqui também. Ah, diagrama, vai se passa, véi. É. Deixa eu vir aqui. Esse eu já vi. Esse eu já vi. Vai se passa. Vamos pegar até... É que essa ideia é mais pra frente do jogo, né? Que você faz, os bichos... Ah, eu coloquei no inventário aí do Iron, poções de vida. Coloquei quatro poções de vida. A Fable... Apex, Alpha e Primal. Você usa... A mais fraca que tem aí é a Alpha. Daí, Apex, Fable e Primal. Então, sempre quando você tá bem tranquilão, assim, usa a poção de vida Alpha, sabe? No desespero, você usa a poção de vida Primal. Ou a Fable, né? Calma aí. Deixa eu aprender aqui. Tem a Primal, Hit, que essa aqui é a... É a poção de vida mais absurda. Todas enchem tudo, sabe? Todas as poções de vida enchem tudo, no máximo. Só que é a velocidade que enche, sabe? O tempo que dura a recuperação de vida. Ela vai recuperando o tempo. Ela faz como é que é a Fable? A Fable é também. É que nem a Primal, só que é um pouco pior. Simplesmente, né? Enche tudo, a poção de vida... Enche tudo a vida, né? Só que... Essa usou de vida a qual? Não, eu já usei. Eu pedi, eu disse que você vai testar. E essa Apex, Hit. Apex é a poção de vida intermediária. Ela é boa, ela é boa. Mas eu sempre tô usando a Alpha. Sempre usa a Alpha, assim, meio tranquilo, sabe? Pra recuperar a vida, quando a gente tá parado, assim, sabe? Daí no desespero, como eu falo, não usa essa. Fable, Primal. Caraca, é muita poção de vida. É bastante. Muita opção, né? Antigamente não tinha isso, não. Tinha, mas não era como é agora. Olha, deu pra mais um ovo. Esse cara adora de tocar um ovo. Ok, vamos descer aqui, ó. Não, cidadão. Um milhão, quinhentos e três mil de dano. Então, cara, é muito dano. Ok. Vamos ver se eu derrubo um pouco das árvores aqui. Olha, aqui tem dois... Caraca, velho. Tem dois bichos do loot. Esse... Esse é muito forte, cara. E eles derrubam você do bicho, hein? Cuidado. Então... Derruba, derruba, derruba. É... Tô sentindo também. Eu vou ver se eu ataco de longe o fogo aqui. Aí eu tenho que mirar pra cima, cara. Esse é o problema. Ficar a bola lá na frente, olha lá. Ok, cuidado, cuidado. Cara, eu não posso voar, velho. Não! Não! Tem dois bichos do arrasto. Cuidado, ele dá... 60 e pouco, viu? Ele dá 609 mil de dano, hein? Imagine, cara. Oh, louco. Velho. Parece um boss, ele deixa lento, ele deixa lento. É, ele é... É, ele... Na verdade, ele não é considerado nem boss, cara. Ele é o bicho que dá um loot necessário. Ah, que ele é muito lento. Sabe que, olha, ele spawla esses bichinhos, cara. Isso daí é tenso, velho. Bora, ele desmontou. Me desmontou, me desmontou. Vou deixar passivo, meu bicho. Nossa, cara. Olha isso. Caraca. Você conseguiu dar uma cobertura ali pro meu bicho? Aham. Eu tô tentando aqui. Eu tô tentando fazer ele vir pra cá, só que ele nem se mexe, cara. Sorte que tem 500 milhões de vida, né? Literalmente. Ok. Toma ele, toma ele. Boa, 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 boa. Vou tentar entrar nele aqui agora. Aí, boa. Aí, beleza. Consegui entrar nele de volta. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu morrer dele. Sai. Ah, ele me desmontou de volta. Nem a pau, cara. Vou ficar no rabo dele aqui, ó. Torcei pra ele não me matar. Aí, beleza. Deu certo, cara. Vamos lá. Olha, eu perdi a metade da vida. Não. Eu vou vir pra cá agora, vou dar uma... Realizou o choque lá de volta. Ah, é muito chato, velho. É, ele desmonta, cara. Ele me desmonta, velho. É muito bizarro. Aí, beleza. Não. Esse cara aqui vai voar, velho. É muito chato. Precisa vir. Ah, é. Deve ser, velho. A gente vai trocar daqui a pouco. Daí você vai ver. Vamos trocar os papéis aqui, né? Ah, ele me desmontou de volta. E agora eu caí. Não, mãe. Ela me desmontou até agora. Mas. Aham. Que raiva, cara. Vem pra cá, bicho. Aí, beleza. Não, 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 não. Ah, eu consegui entrar. Beleza. Olha, a gente vai enfrentar o boss, cara. Oi. Esse raio que ele solta parece que dá... Nossa, o raio é forte. Olha isso. Olha o tanto de vida dentro do chaleiro. Boa, boa, boa. Olha isso. Aham. Vai lá, bate lá, bate lá. Parabéns. Estão batendo. É uns... É uns bichinhos que ele dropa, cara. Aquele spawn é muito bizarro, véi. Ok. Sai daqui, véi. 28 milhões, 27, 26, 25. Acho que ele vai me desmontar, hein? Não, não. Boa, boa, boa. Olha, 19 milhões de vida já, cara. 19 milhões. Caramba, que a gente tá chegando em casa aqui. Esse raio dele me deixando 4 e-mail de superação. Nossa, véi. 9 milhões, 9 milhões. Ah, já era. Falta pouco. 3, 2. Nossa, aí, boa, já era. Cara, eu peguei 5 artefatos. Acho que... Ou 6, não vi direito. É 5, beleza. Você pegou o artefato também? Vou vir aqui. Aham, tá, ele não dropou nada. Apareceu no meu inventário direto os artefatos, sabe? Direto no meu ou no dele? No... Do bicho, né? No inventário do bicho. Não tem nada aqui. Ah, então só eu peguei. Sem carne. Eu peguei 5 artefatos. Esses artefatos servem pra fazer kibble. Cada um artefato faz uma kibble. Então... Nossa, vou adorar. É bem difícil, sabe? Então, essas kibbles são kibbles demonic. Eu tive que caçar um bicho desse com o nosso demonic... Não, demonic não. Com o buffoerox, cara. Eu casei um bicho desse com o buffoerox sozinho. Foi tenso, hein? Ok, vamos trocar de bicho agora? Pra gente dar uma variada, né? Eu meti o bastidão dele. Tá bom, é. Ele é lento pra andar assim. Aham. Tá bom. Tá bora, cara. Aumenta um pouco a velocidade dele com a cebol. Não sei se que eu não atravesso o mar não, viu? Oi? Não, não, tranquilo. Não vou atravessar o mar. Eu vou ali na frente. Vamos enfrentar o outro, porque tinha dois, cara. Vamos agora ver. Porque o outro sofreu. Ah, esse aqui é mais fraco, velho. Indy level em vida. Nossa! É, o raio desse aqui é muito forte, velho. O raio desse aqui é muito forte. É, quer bater ele? Sim, eu já bati. Na verdade... Calma aí. Pelo que eu tô vendo, ele não vê... Cara, o bichinho é forte pra caramba, velho. Aqui, ó. Esse bichinho do chão só é muito chato. Ah, então, velho. Não, olha o dano que ele já recebeu. Ah, ele me derrubou. Não, cuidado. Só corre, velho. Quando ele tem o... Você corre. Nossa. Velho, eu pertei o Apple pra ele subir no... Não, ele não sobe. Quando você derruba, você... Você só corre, velho. Porque ele deu o debuff lá, é alguma coisa, tipo... Ok. Eu nasço na casa ou nasço... Próximo? Nasce próximo. Porque você vai nascer aqui na praia já. Ou você pode nascer até aqui no meio da batalha, quase. Tá tranquilo, hein. Eu vou deixar o bicho no neutro aqui pra dar uma força na batalha. Eu tô enfrentando ele aqui de pouquinho. Tá quase... Tá quase. Já perdeu 20 milhões de vida. Nasci aqui, eu acho que no local que eu não sei. Já tem até um barquinho aqui. Nossa, tá longe. Tá onde é que é? Sei, sei, sei. Tem um barquinho que eu já tô... Essa área que... Cara, nossa, tá indo bem a batalha aqui. Se eu tivesse tido outros ataques... Ah, que paralisado. Eu me vi. Boa, boa, boa. Tô perto, tô perto, tô perto, tô perto. Tá puxinha, tá puxinha. É, só vem correndo, hein. Só vem correndo. E chega. Boa. Cara, o Dodorrex, incrivelmente... Ele perdeu mais de 20 milhões de vidas já. Ou quase isso. Porque... Cara, o bicho... Ele tá perdendo muita vida. Imagina, olha... Esse aqui não é um boss. Esse aqui não é um boss. Esse aqui é só um bicho que dá um item pra fazer a ação. Imagine, cara. Ele é muito forte. Ele é muito forte, velho. Ele é muito forte. Esse raio dele é muito chato. Ele faz esse raio e o raio do dinossauro. É, isso mesmo, cara. Talvez faz o raio e o caio. Mas quando eu tô num dragãozinho, não cai, não. Não caiu, né? Eu tô meio tranquilo. Boa, boa, boa. Agora, sabe fazer o seguinte? Eu vou mandar o Dodorrex ali. Vou deixar ele no passivo até. Eu vou tentar... Ó, ele tá tentando ir lá, só que... Bate o bichinho atrás de mim. Aham. Olha, boa, ele foi. Só você monta nele aí, rapidão aí, ó. Monta nele aí. Aí, beleza. 1 e 4, amor. Boa, boa, boa. Ah, eu já consegui chamar a atenção do bicho aqui? Nossa, cara. Cara, o raio do Dodorrex é a coisa mais OP dele. Porque ele dá 253 mil de dano e ele bate tão rápido, cara. Mas tão rápido que o ícone, o dano fica em cima do outro ali, cara. Absurdamente, sabe? Ó, esse aqui ele fica mais variado. Esse aqui sempre fica em cima. Não sei se vocês estão percebendo ali, ó. Caraca, ele espalhou muito de coelho. Aham. Olha isso, velho. Esperar pra eu não desmaiar, porque eu dou o topor em você. Ó, boa, irmão. Ai, calma. Nossa, bem na hora que ele morreu. Careca, velho. Boa. Nossa, acabou a minha estamina. Acabou a estamina, posei na água. Ok. Olha, ele deu... Ah, não, esse aqui é teu item, beleza. Esse aqui é teu... Esse aqui era teu... Peraí, os itens dele? Caraca. Aqui, eu achei. Ele deu mais três artefatos. Peguei aqui. Artefato das Sombras, do Sábio e do Errante. Tá bom, cara. Tá muito bom. Ok. É, eu não me lembro se a gente domou outros bichos. Eu acho que a gente domou a Broodmutter também. Eu não vou farmar com a Broodmutter, porque a Broodmutter é muito lenta. E essa aqui era a Broodmutter padrão que a gente tem tomado. Então ela vai só servir pra fazer ovo. Então eu nem vou sair com ela. Eu vou farmar com a Broodmutter Apex. Ou Alfa, eu não sei. Mas acho que é uma Apex, eu vou farmar, sim. Mas a normal, não. Porque eu vou colocar mais dano aqui no bicho. E vamos dar uma volta por aí agora. Vamos vir aqui pela praia. E vamos ali no lugarzinho. Onde tem uns bichos bem da hora, cara. Se eu não me engano, ali na frente é o Pântano já. E ali tem spawn de Megaptecos, cara. Vai ser muito da hora dar uma olhada nos Megaptecos. Enfrentar eles um pouco até. Na real, eu não vou no Pântano. Não vou no Pântano. Eu vou virar pra esquerda aqui. Acho que é melhor. Tá virando pra esquerda. Olha só o que tem aqui. Tá. Esse aqui vai ser o boss final. Esse aqui é um boss de verdade. Só que ele tá level 20, cara. Que sorte, cara. Vamos lá. Tá bem. Ó, tá bem aqui, ó. Esse aqui eu não desmonta. Ele tá bem... Ele deu bem pouco dano. Não sei se você percebeu. Esse é um milhão e pouco. É 250 milhões. Ele dá pouquíssimo dano. 14 mil de dano, tá vendo aqui, ó. Só que ele tá level 20, né. Por isso que ele dá tão pouco dano. O normal desse Raptor aqui, cara, é level 600, cara. E... 3 bilhões, 4 bilhões de vida, né. Eu lembro, não. Metei a vida pro server, então... Lembra... Tiago, não sei se você vai lembrar. Mas lembra daqueles bichos de 2 bilhões? Aqueles bichos absurdos de vida? Lembro. Então, eles tão muito, muito mais fortes. Eles tão chegando a 12 bilhões de vida, sabe. 9. Agora. Ai! Cara, foi pra vocês? Foi. Suta, cara. Eu pensei que era um bufão, velho. Nossa, cara. Gilebra. Não, aqui o bufão dá mais de 100 milhões de dano. Os bichos, sabe. Então, 3 porrada... 5 porradas do bufão e a gente morre. Pô, fiquei preso, velho. Esse foguinho aqui ajuda muito a se livrar. Parece que você tá nem que fica no nosso pé. Caraca, não consigo me mirar pro bicho. Ah, vai ficar atrás de mim, velho. Aí, beleza. Vamos lá, velho. Vamos lá. Eu tô indo bastante no fogo aqui, mas agora eu vou no raio. Ah, não. Não, eu vou te desmaiar. Eu vou na batida. Nossa. É isso mesmo. Eu quase desmaiei você sem querer. O raio do Ivory aqui, velho. Dá torpor no amigo. Dá muito torpor. Você viu o dano de torpor que eu dei em você? Cara, você tá com 2 milhões de torpor. Olha. Caraca. A gente vai dormir aí. Ah, então. Eu quase desmaiei. Eu desmaio aqui e perco. Eu morro junto com coisa. Imagina, cara. Ok, mas tá indo bem, cara. Tá indo bem. O Raptor, pelo que eu vi ali rapidão, eu não consigo olhar direito pra ele, mas tá com 60 milhões de vida. Ó, 49 agora. Tá bem tranquilo. Esse fogo, acaba com ele. Esse fogo que tu bota aí. É. O teu, parece que é massa, eu acho que o meu, o teu fogo. É, dá mais dano, só que demora muito mais pra ativar, né? Eu tô percebendo. O teu ativa toda hora, toda hora. O meu aqui demora uns 3 segundos depois de ativar, sabe? Ó, foi boa, cara. Entretamos o Origin. Onde tem que ganhar um telegram aqui, ó? É, você ganhou uns itens bem na hora, cara. Sim. É, você nunca tinha matado um Origin, né? Não. Então. Muito bom, cara. Muito bom. Velho, eu curti demais o vídeo de hoje, porque, cara, testamos os dois bichos de uma maneira diferente, damos quase 2 milhões de danos aqui por hit. Ganhei até em fato. Não é o bicho mais forte da base. Não é o bicho mais forte da base. Disparado em Dominus Rex, dá 50 milhões de danos por hit. E... Era um Ômega, né? O Ômega e o Dominus Rex ali, ele é bem controverso, né? Com tanto... Com a facilidade do Doma ele. Certo, ele não recebe Torpor direito. Então é muito difícil desmaiar ele. Mas também, enquanto você Doma, ele não recebe Torpor. Então é muito difícil desmaiar ele quando você tá com ele também. É muito, muito louco, cara. O Dominus Rex é um bicho muito top. Mas, então, vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa o like, escreve, compartilha e comenta o vídeo, que vai ajudar muito a crescer. E lembrando. O clã do Nona Lasson Taizai lá, tinha Origin. Muito top aí. Desculpa. Oi. E lembrando, a galera fala pro clã também no Apex. A gente tem o clã no Apex. Ah, temos o clã no Apex também, hein? Tem um monte de solicitação de entrada lá. É tinha Origin também, o jeito de se inscreve é igualzinho. E é isso, hein? Mas, então, tchau, falou e... Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.